Como eu falei, cada camada vai representar um mapa, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é salvar o nosso trabalho, o nosso projeto. Então, eu venho aqui, o programa está em inglês, tá bom? Eu vou vir aqui em File, File, Salvar Como, tá? Então, aqui eu vou dar um nome, tá? Eu vou dar um nome aqui como Projeto, tá bom? Projeto e vou salvar. Beleza, salvei, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar o meu mapa, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é o que a gente fala de criar um fundo, né? Eu tenho que usar um mapa de fundo. O que seria um mapa de fundo? Eu vou usar imagem aérea ou eu vou usar estilo Google Maps? Então, eu tenho que definir qual estilo eu vou usar. Então, se eu vier aqui, ó, nesse botãozinho de mais, aqui, ó, do ladinho aqui, ó, eu tenho uma opção chamada Add Basemap, tá vendo? Aqui, ó, mapa base. Se eu clicar aqui, ele tem que estar com a internet funcionando. Ele me sugere alguns basemaps, a gente chama de mapas básicos, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, imagem, rua, preto e branco, tá vendo, ó, cinza, né? Então, ó, eu posso escolher um estilo, tá? Então, eu vou escolher esse estilo aqui, ó, de ruas mesmo, tá? Aí eu dou um adicionar. Aí o que vai acontecer, ó, aqui, no layer, que é a camada, vai ser criada uma camada, ó, já criou, ó, uma camada chamada World Street Map, ou seja, mapa de rua mundial, né? Aí aqui, ele vai mostrar pra mim, ele vai carregar e vai mostrar aqui o mapa mundi, tá? Ele demora um pouquinho, tá? Aí, beleza. Definindo isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso definir o meu local de estudo, né? Então, eu tenho que escolher uma região pra eu trabalhar, um município, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com município, tá? Então, eu vou trabalhar com município de São Paulo mesmo, tá bom? Então, eu vou adicionar aqui, nessa camada, o limite do município de São Paulo, tá bom? Então, pra fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir baixando as camadas, tá? Então, lembra que a gente falou sobre o DataGel? Eu vou entrar lá no DataGel, tá bom? E eu vou baixar o limite de São Paulo, tá? Tô aqui no DataGel, tá? Aí aqui, ó, eu vou clicar aqui em limites administrativos, tá? Ó, vou vir aqui, ó. Limites municipais do estado de São Paulo, tá vendo aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Ó, e vou clicar nesse arquivo aqui, ó, Download, tá vendo aqui, ó. Shapefile, tá vendo? Shapefile de zip. Vou baixar esse arquivo, tá? Aí eu tenho que ver na minha pasta de Downloads, se já baixou. Tem muita coisa aqui que eu vou apagar. Pronto, vamos lá. Vou vir aqui de novo. Ó, ele não tá aceitando, tá? Às vezes ele tá com problema. Então, eu vou procurar outra fonte, que é o IBGE. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Mapa. Portal de mapas. IBGE. Tá vendo? Aí aqui, no portal de mapas IBGE, eu vou vir aqui, ó. Em extensão, tá? Vou vir aqui em shapefile. Tá, já vou explicar o que é isso. E aqui, eu vou pegar... Cadê, cadê? Vou procurar os limites, tá? Vamos lá, vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Malhas territoriais. Aqui, ó. Malhas de municípios. Aí aqui, ó. Vou procurar São Paulo. Ó, vou procurar São Paulo. Malhas de São Paulo. Vou clicar aqui. Aí aqui ele vai mostrar pra mim o zoom, né? E aqui eu vou clicar aqui pra baixar, tá? Essa setinha é verde aqui, ó. Tá? Vamos ver se permite baixar. Vamos ver se permite baixar. É, não tô com muita sorte. Não tá baixando. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou baixar da minha própria... Meu próprio banco de dados, tá? Então... Pra adicionar, como é que faz? Eu vou clicar aqui no maisinho, tá bom? Aqui, ó. No maisinho. Aí eu vou procurar lá na pasta. Tá? É... O meu... O meu... O meu arquivo, tá? Então... Aqui, ó. Vou adicionar a camada. Vamos ver aqui como é que fica. Ó. Tão vendo aqui, ó. Eu adicionei aqui o estado de São Paulo. Tá vendo? E aqui embaixo, ó. Eu vou desabilitar. Tá? Ó. Ó. Tem um mapa de fundo. Tá? Então, aqui, ó. Eu tenho o estado. E cada linha preta é referente a uma cidade. Tá bom? Então, aqui, ó. O nome da camada vem com esse nome estranho aqui, né? 35, não sei o que e tal. Eu vou clicar com o botão direito. E vou colocar a opção de renomear. Tá? Eu vim aqui, ó. Propriedades. General aqui. Layer name aqui, ó. Eu vou colocar como... Municípios. Estado de São Paulo. Tá? Municípios do estado de São Paulo. Tá? Aí, o que que eu quero fazer? Beleza. Eu tenho aqui o município do estado de São Paulo. Aí, agora, eu quero configurar a folha que eu quero trabalhar. Tá bom? Então, se eu vier aqui embaixo, eu tenho esse botãozinho aqui chamado layout. Aqui, ó. Eu vou clicar. Olha que interessante. Aqui é o layout de impressão. Né? Então, o meu mapa, ele tá em A4. Né? Então, ele sairia impresso dessa forma. Mas eu não quero. Eu quero usar um tamanho de papel maior. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Em file. Tá? File. E aqui, ó. Page imprint setup. Tá vendo? Impressão da página. Vou clicar aqui. E aqui, ó. Eu vou escolher um tamanho maior de papel. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui embaixo. Tá? A4. Eu vou colocar um tamanho A1. Tá? A1. E eu vou colocar landscape, que é deitado. Tá bom? Aí, aqui, ó. Eu vou dar um ok. Olha o que vai acontecer com a folha. Ó. Tá vendo? A folha ficou bem maior. E aqui ficou meu mapinha pequeno. Né? Então, eu vou pegar aqui meu mapa, ó. E vou arrastar. De forma que ele fique maior. Tá? Certo? Ó. Ah, mas eu quero deixar ele alinhado, tá? Quero deixar ele alinhado exatamente. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito. Aí, eu venho aqui, ó. Align. Tá vendo aqui, ó. Alinhar. Alinhar com as margens. Clico aqui. Aí, eu venho de novo, ó. Eu coloco alinhar centro. Ó. Alinhou no centro. E venho alinhar de novo. Alinhar centro vertical. Ó. Tá vendo que agora ele ficou certinho. Tá? Aí, ó. Eu quero deixar o mapa maior, né? Em relação ao tamanho da folha. Lembra que eu falava de tanto de escala pra vocês, né? Olha aqui, ó. Esse mapa, né? Da forma que tá. Ó. Ele tá na escala aqui, ó. Escala. Um pra cinco milhões e alguma coisa. Tá vendo? O estado de São Paulo bem pequeno. Então, eu vou aumentar. Como é que eu faço, ó. Eu venho aqui na camada, tá? Botão direito. Zoom to layer. Tá vendo aqui, ó. Zoom to layer. Olha o que vai acontecer com o estado, ó. Ó. Ele aumentou. Tá vendo? Olha a escala dele, ó. Ó. Tava cinco milhões, né? Foi pra um milhão e trezentos e setenta mil, né? Ou seja, a gente aumentou a escala, né? Vamos arredondar. Então, eu vou colocar aqui uma escala de um pra um milhão e meio. Tá bom? Um milhão e meio. Pronto. Tá? Certo? Beleza. Agora, a gente tem aqui, ó. O mapa de São Paulo. Tá bom? Lembra que eu falei pra vocês que o mapa tem que ter algumas características, né? A primeira delas é o norte, né? Então, eu vou inserir o norte. Eu venho aqui, ó. Insert. Ó. Ó. Norte. Tá vendo aqui, ó. É que eu posso escolher um modelo de norte. Vou pegar esse aqui, ó. Das rosas dos ventos. Tá? Então, ok. Ó. Ele inseriu aqui. Vou aumentar. Aí, você deixa o norte sempre... Em cima. Tá? Beleza. Tem o norte aqui. Outra coisa que é importante. O título, né? Então, eu vou vir aqui, ó. E eu vou inserir o título. Eu venho aqui, ó. Inserir. Título. Tá vendo aqui, ó. Título. Aí, eu vou dar o nome. Então, por exemplo. Mapa. Do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Tá. Dou um ok. Ó. Apareceu aqui, ó. Coloca aqui. Certo? Ah, eu quero baixar mais aqui, ó. Quero baixar mais o... O mapa em relação à folha. Você pode vir aqui, ó. Nessa mãozinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Pan. Ó. Eu clico, ó. Aí, eu posso baixar mais o... O mapa. Tá? Vou deixar a escala um pouquinho maior. Vou colocar aqui 200. Vamos ver se cabe. Ó. Um para mil e duzentos não cabe. Então, vou colocar... Um milhão e trezentos. Ó. Acho que um mil para mil e trezentos até cabe. É, não vai caber. Então, vou colocar um milhão e quatrocentos. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero... Ah, eu quero deixar maior o texto. Né? Então, eu clico aqui nele. Botão direito. Propriedades. Tá vendo aqui, ó. Aqui eu vou escrever de novo. Ah, o estado. De São Paulo. Tá. Aí, aqui, ó. O tamanho da fonte. Tá vendo? Eu posso mudar. Então, eu vou clicar aqui, ó. Change Symbol. E aí, eu posso aumentar o tamanho da... Do título. Às vezes, demora um pouquinho. Aí, o que falta fazer? Eu preciso colocar o título. Preciso colocar a legenda. E colocar a escala. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou aumentar para... 72. Tá bom? Ok. Aplicar. Ok. Pronto. Ah, eu quero deixar no centro aqui, ó. Então, eu vou pegar, ó. Vou selecionar. Botão direito. Alinhar. Alinhar centro. Ó. Veja a linha no centro. Tá? Vamos colocar agora aqui a escala. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Insert. Scale Bar. Aqui, ó. Tá vendo? Scale Bar. Então, eu venho aqui. Lembra da escala gráfica que eu falei para vocês? Ó. Então, aqui, eu posso escolher o estilo da escala. Então, eu vou pegar essa daqui. Então, ok. Ó. Ele inseriu aqui, ó. Eu vou colocar aqui embaixo. Só que eu vou aumentar o tamanho dela. Tá? Ó. Tá vendo que ele tá mostrando em miles, né? Miles é medida norte-americana. Pra gente, não interessa. Tem que ser metros ou quilômetros, né? Então, eu vou vir aqui na barra de escala, ó. Botão direito. Propriedades. Aqui, ó. Em vez de milhas, eu vou colocar quilômetros. Tá? Quilômetros. Aqui, eu vou colocar quilômetros. Ó. Já mudou. Tá vendo aqui, ó. Já colocou pra quilômetros. Aqui, eu vou... Pode ver que aqui são as unidades. Tá vendo? Então, tá. Tem, ó. Tem quatro divisões, né? Uma divisão. Duas, três, quatro. 70, 70 quilômetros. E tem quatro subdivisões. Tá vendo? E são esses quadradinhos menores. Então, eu vou deixar só duas subdivisões. Ó. Certo? Então, quer dizer o quê? Que eu tenho a noção de proporção no mapa, tá? Então, assim, que no mapa, essa barrinha aqui, ela equivale a 270 metros, tá? E cada barrinha menor, equivale a 70 quilômetros. Tá bom? Então, beleza. Agora, vamos inserir... O que mais? Vamos inserir agora. Vamos mudar o estilo do mapa. A cor. Tá? Então, ó. Tá vendo que ele tá no fundo amarelo, né? Tá vendo aqui, ó. No fundo amarelo. Se eu clicar aqui com o botão direito e vir aqui, ó, em Open, Atribute Table, abrir tabela de atributos. Olha que interessante, ó. Ó. Ele vai abrir uma tabela aqui do lado. Tá vendo aqui, ó. Cada tabela. Olha que interessante, ó. Cada tabela. Vai ter 645 linhas. Cada linha é o município. Então, por exemplo, ó. Eu vou procurar São Paulo. Ó. Aqui, ó. Nome do município. Tá vendo aqui, ó. Campinas, Dobrada, Guarulhos. Vou vir aqui, ó. Vou procurar São Paulo. Aqui, ó. São Paulo. Vou selecionar. Tá vendo aqui, ó. Eu cliquei, ó. Tá vendo que ele selecionou aqui no mapa, ó. Ó. Ó o mapa de São Paulo aqui, ó. Tá vendo? Certo? Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu quero estampar o nome pra cada município, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou fechar aqui. Eu vou colocar um que a gente chama de rótulo. O que que é rótulo? Cada município vai ter um nome. Tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. Botão direito, propriedades. Aí, eu vou vir aqui, ó. Em label. Label em inglês é rótulo, tá? Aí, eu vou colocar um nome pra cada município. Às vezes, ele demora um pouquinho mesmo. Tá bom? Ó. Tá vendo aqui, ó. Eu habilito aqui, ó. Pra rotular. E aqui, ó. Eu escolho o campo, né? Lembra lá os atributos? Então, eu vou escolher aqui o nome do município, tá? Vou dar um aplicar. Olha o que vai acontecer. Ó. Tá vendo aqui, ó. Ele nomeou cada município com o seu nome. Tá vendo aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, eu posso aumentar o tamanho do texto, tá? Então, eu vou colocar 12, por exemplo. Ó. Só que vai ficar muito grande, né? Então, eu vou deixar 10. Tá. Certo? Ó. Cada município com o seu nome. Se eu der um zoom aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó. Um pra um. Eu vou colocar em 100% de visualização. Ó. Ó. Que legal. Na impressão, vai ficar assim. Tá vendo? Pode ver que tá um pouco encavalado, né? Ó. Um nome com o outro. Então, eu vou deixar um pouco menor. Tá? Tá. 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 Então, todo esse processo aqui, né? Que eu tô trabalhando. Isso aqui é chamado de SIG. Que é o quê? Sistemas de Informação Geográfica. A partir de um programa, você pode fazer o mapa que você quiser. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar 8 mesmo. Tá? Ó. Deixar o tamanho dos textos menores. Tá? Beleza. Vou voltar aqui. Aí, ó. Vamos supor que eu não gostei desse fundo. Né? Esse fundo amarelo. Eu vou aplicar duas vezes aqui, ó. Na camada. E aí, eu vou mudar a cor do estado. Tá? Ó. Esse aqui é o ArcGIS. É o PGIS. Ó. Ele tem a mesma cara do ar. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Em simbologia. Ó. Clico aqui na cor. E aqui eu posso escolher a cor que eu quiser. Tá vendo? Então, eu vou colocar, por exemplo. O fundo. Quer ver? Aqui eu vou escolher, por exemplo. O fundo verde. Tá vendo aqui, ó. O fundo verde. Aqui é a espessura da linha. Tá? Então, eu vou deixar assim, ó. Ó lá. Tá vendo? O verde. Tá? E agora eu vou inserir a legenda. Beleza? Então, eu vou vir aqui, ó. Inserir. Legenda. Tá? Então, a legenda automática. Tá? Eu vou avançar. Tá? Aqui, ó. Vai ficar em inglês. Eu ponho legenda. Avançar. 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 E concluir. Ó. Tá vendo que ele criou aqui, ó. Legenda. Aí eu vou aumentar ela. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo? E a barra de escala, tá? E aí, o que tá faltando também? Tá faltando colocar a barra de coordenada, né? Que seria a latitude e longitude, né? Então, eu vou selecionar o mapa aqui. Botão direito. Propriedades. Tá? Aí eu venho aqui em grid. Grid. Novo grid. Tá? E aqui eu escolho o formato que eu quero, tá? De grade, né? Ou só ponto. Então, eu vou colocar aqui como grade. Tá? Vou aumentar. Aqui ele fala. Quando você quer que eu coloquei um intervalo, né? De um em um grau. Então, eu vou colocar de um em um grau. Tá? Avançar. Aí eu vou dar um aplicar. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ó. Tá vendo que ele criou? Ó. Ele criou aqui, ó. A barra de... A malha de coordenada. Colocou linhas. Cada linha equivale a latitude e longitude. Só que eu vou deixar uniforme. Tá? Então, eu vou vir aqui em propriedades. Intervalo. Eu vou colocar de um em um. Tá? Um em um. Ó lá. Tá vendo a grade aqui? Ó como ficou. Tá vendo? Só que se a gente der um ok aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, ó. Ele vai mostrar a latitude e a longitude. Tá vendo aqui, ó? 49 graus. Só que tá muito pequeno. Então, eu preciso aumentar esse texto. Então, eu venho aqui. Propriedades. Não, desculpa. Vou selecionar aqui o mapa. Propriedades. Aqui, ó. Propriedades. Tá? Aí, aqui, ó. Eu vou colocar de dois em dois. Tá? De... Três em três graus. Três em três. Clicar. Clicar. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ficou muito... Muito espaçado. Tá vendo? Então, é melhor colocar de dois em dois mesmo. Dois em dois. Dois em dois. Tá melhor. Tá? E agora, vamos fazer o seguinte, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ele permite eu colocar linhas. Ao invés de linhas, eu vou colocar pontos. Tá? Porque eu acho que a linha, a malha, fica... Polui muito o mapa. Tá? Fica muito poluído. Então, eu vou colocar aqui, ó. Como pontinho. Tá? Olha o que vai acontecer, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui em cima tá a coordenada. Só que, em vez de ser uma grade, eu coloquei uma cruzetinha. Então, cada cruzetinha equivale ao quê? A coordenada. Tá? Então, eu vou vir aqui em propriedades. Na verdade, eu vou deixar como... Eu vou deixar como cruzetinha mesmo. Vou voltar lá. Tá? E aí, eu só aumento o tamanho do... Do texto da coordenada. Tá? Beleza? Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Eu vou aumentar. Tá vendo aqui, ó? Texto, ó. Então, eu vou colocar tamanho 12. Tá bom? 12. Aí, aqui, eu vou colocar... Deixar em vertical o texto esquerdo e direito. Tá? Aqui, ok, ok. Aplicar. Ó. Tá vendo aqui, ó? Já aumentou aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui fora. Mas eu vou deixar maior ainda. As vezes o programa é lento, porque ele demora para responder, por causa que ele é um programa um pouco pesado. Então, você tem que esperar quando você clica, ele não travar. Tá? É normal o programa demorar um pouco para processar. Então, eu vou colocar aqui 16. Vou clicar. Aqui, 18. Clicar. Ó. Tá bom. Beleza? Então, a gente tem o nosso mapa aqui, ó. Um mapa. Com aqui, ó. As coordenadas. Tá vendo? Então, cada cruzetinha equivale a uma latitude e uma longitude, tá? Por exemplo, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, só para vocês verem. Tá? Então, por exemplo, ó. Essa cruzetinha aqui, tá vendo? Ela equivale, ó. Longitude, 44 graus ao oeste. Tá vendo? E latitude, 20 graus ao sul. Tá? Então, em vez de colocar a malha, né? Eu coloco a cruzetinha para ficar o desenho mais limpo. Então, beleza. A gente já está com o mapa tudo pronto, né? A gente já tem o título, o norte, a malha de coordenada, a legenda, a barra de escala. E falta colocar o quê? Falta colocar duas coisas. A fonte, ou seja, onde obtive as camadas no mapa e também o sistema de coordenada. Lembra que eu expliquei para vocês o sistema de coordenada? A coordenada lá no comecinho do curso, que é a coordenada policônica, a coordenada plana, a coordenada geográfica. Então, a gente tem que definir qual que é o tipo de coordenada, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou inserir texto. Tá? Aqui, ó. Texto. Aí, aqui vai ficar bem pequenininho. Eu vou digitar qualquer coisa aqui. Ele vai aparecer aqui no meio, o texto. Vou selecionar aqui para o lado. E aí, aqui eu vou escrever. Então, no caso aqui, eu vou escrever o seguinte, ó. Vou escrever sistema fonte, né? Então, de onde obtive essa fonte? Objetivo do IBGE. Então, eu vou escrever Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Fonte. E aqui embaixo, vou escrever o quê? Lembra que a gente fala que é o Datum, né? Datum. Então, esse Datum aqui, eu sei que é o WGS84... Não, desculpa. É o CIRGAS 2000, tá? CIRGAS 2000, tá bom? CIRGAS 2000. Aí, eu coloco aqui, ó. Coordenadas. Geográficas, tá? Aí, aqui eu vou aumentar o tamanho do texto. Tá? E aí, a gente imprime o mapa. É aqui, ó. Vou colocar o tamanho 16. Vamos ver como vai ficar. Aqui embaixo, ó. Quando aparece esse globinho, quer dizer que ele tá pensando, tá? Ó. Não ficou muito grande, não, tá vendo? Vou deixar maior ainda. Não ficou do tamanho que eu quero. Vou deixar maior. Vou colocar aí um tamanho 24 ou 28. Tá? Como vai ficar aqui? Agora sim. Certo? Então agora ficou legal. Vou deixar aqui. Alinhamento da esquerda. E só para finalizar, vou deixar um pouquinho maior as coordenadas. Vou deixar um pouquinho maior. Vou selecionar aqui. Propriedades. Vou deixar nesse tamanho também. Tamanho 28. E aí eu imprimo o mapa para vocês verem. O problema é que ele ficou ali um pouco lento. Agora sim. Aí está pronto o nosso mapa. Está vendo? O mapa do estado de São Paulo. E aí é só imprimir. Você vem aqui, salva. Aí se a gente quiser também, vamos colocar um fundo, né? Colocar um fundo também. que é do fundo do... Só que ele demora um pouco para carregar, né? Por causa que ele vai pegar lá da internet e carregar a imagem, tá? Uma coisa que é importante aqui, que eu não falei para vocês, né? que o programa, né? Aqui, o programa, né? O arquígis, ou arquígis, que seria esse aqui, tá? Quando você insere as camadas, são arquivos próprios. E o que acontece? Os tipos de arquivo que você pode inserir são dois tipos que a gente fala. Você pode inserir um arquivo vetorial ou um arquivo matricial. Qual que é a diferença? Olha só. O arquivo vetorial são linhas, pontos e polígonos. Está vendo aqui? Está vendo aqui? Um arquivo vetorial pode ser do tipo linha, do tipo ponto ou do tipo polígono. No nosso caso aqui, a gente tem o arquivo camada do estado de São Paulo, que é um arquivo vetorial, só que é do tipo polígono, cada polígono representa uma cidade. Só que, por exemplo, essa imagem de fundo aqui, que é o mapa base, ele é um arquivo matricial. O que é um arquivo matricial? Um arquivo matricial é uma imagem. Você tem uma imagem, e lembra que eu falei para vocês? Cada imagem tem os seus pixels, é o quadradinho de cada imagem. Então, quanto menor o pixel da imagem, melhor a qualidade. E essa qualidade a gente chama de resolução espacial. Então, no caso aqui, eu tenho dois arquivos. Eu tenho um arquivo vetorial, que é a minha camada de municípios, e eu tenho o meu arquivo matricial, que é a minha camada, que é uma imagem, ou a gente chama também de raster. Raster é uma imagem. Raster é uma imagem também. O nome é em inglês. É um arquivo matricial e um arquivo vetorial. Tá bom? Aí, aqui, para terminar, o que a gente pode fazer? A gente pode imprimir o mapa. Então, o legal é que tudo isso aqui é automático. Então, por exemplo, esse verde aqui, eu já não gostei com esse fundo. Então, eu vou clicar aqui no verde, e vou colocar, por exemplo, outra cor. Vou colocar, por exemplo, um amarelo claro aqui. Vamos ver como vai ficar. Mas, professor, se a sua impressora só imprime preto e branco, não tem problema a cor, né? Então, desculpa. Se a sua impressora só imprimir preto e branco, não vai fazer diferença a cor do fundo ou é importante mudar o mapa? Se a sua impressora só imprime em preto e branco, aí você já tem que pensar no mapa, você tem que criar o mapa em preto e branco, entendeu? Aham. Mas aí, no caso, eu estou presumindo que a impressora é colorida mesmo, tá? Ah, sim. Então, aqui, ó, vamos colocar um rosa. Acho que fica melhor, tá? Aí você também pode falar, ah, não, professor, eu quero colocar uma transparência, né? Tudo bem, ó, você pode vir aqui, ó, fica bonito também, ó, você vem aqui embaixo, ó, propriedades, vem aqui, ó, em display, e aqui, ó, transparência. Eu vou colocar uma transparência de 50%, ó. Olha que legal, tá vendo? Então, eu posso ver aqui embaixo, ó, como que é, tá? Então, eu vou imprimir dessa forma. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em file, exportar o mapa, tá? Então, aqui, você sempre tem que exportar, quando eu falo exportar, é imprimir o PDF, tá? Então, aqui, ó, eu vou salvar aqui na área de downloads. Você pode exportar como imagem ou como PDF. Então, eu vou exportar como PDF. Então, aqui, eu vou escrever como mapa de São Paulo, tá? Mapa de São Paulo. Aqui, ó, DPI, ó, resolução, tá vendo? Então, aqui, o padrão é 300, tá? 300 é resolução alta, tá? 150, resolução média, 75, resolução baixa, tá? E 600, resolução altíssima. Só que acontece, quanto maior a resolução, maior o tamanho do arquivo, tá? Então, aqui, eu vou deixar 300, resolução alta, tá? E vou salvar. Aí, aqui embaixo, ó, ele tá falando, ó, drawing, desenhando, ó. Ele tá criando o mapa, tá? Ele tá criando o PDF. Ó, tá carregando aqui. Beleza, exportou. Vamos ver como ficou, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó, o mapa, ó. Tô abrindo o PDF dele, ó. Olha lá, que bonito, ó. Aqui eu tenho... Olha que legal. Eu tenho aqui, ó, o mapa de fundo, né, ó. Tem os municípios, né? A legenda. E aí, o mapa tá pronto, né? Então, a partir de... Então, ou seja, eu já tenho a base pronta, né? Eu já tenho a base do mapa de São Paulo pronta. A partir dessa base, eu posso criar o mapa que eu quiser, né? Ou seja, eu posso criar vários mapas diferentes, tá? Então, aqui, eu vou fazer dois exemplos pra vocês, tá? Eu vou criar aqui dois mapas. Eu vou criar o mapa de... É que a gente chama de ipsométrico, que é aquele mapa colorido que representa as altitudes, tá bom? E eu vou fazer o mapa de declividade, ou seja, mostrando como que é o relevo do estado, tá bom? Então, a partir disso, eu vou fazer dois mapas, tá? Professor... Oi. Quando o senhor digitou a escala numérica, lá em cima, a escala impressa que o senhor colou, ela aumenta proporcionalmente, automaticamente, no sistema? Sim, automático. Aqui, ó, por exemplo, eu tô aqui, ó. Esse mapa, da forma que ele tá, né, ele tá na escala, ó, um pra um milhão e quatrocentos mil. Se eu pegar aqui a rodinha aqui, ó, e dar um zoom, ó, se eu aumentar aqui, ó, olha o que vai acontecer com a escala, ó, ele vai aumentar, ele vai diminuir, ele vai... desculpa, pode aumentar também, ó. Ó, eu vou clicar aqui, ó. Ó, eu aproximei um pouco, tá vendo? Já não consigo ver todo o estado, né, ó. Olha o que aconteceu com a escala, ó. Ele já foi pra... É inverso, né, ó. Já foi pra um milhão e duzentos e quinta mil. Se eu der um zoom aqui, por exemplo, no litoral, Aí vai demorar um pouco, né, que ele tá pensando. Mas olha a escala que já foi, ó. Foi pra escala um pra duzentos e quarenta mil, duzentos e quarenta e um mil. Então, automáticos. Tanto pode ser com zoom, como pelo... por aqui, tá bom? Ó. Então, eu vou voltar. Eu vou clicar nessa setinha, que ele... ele volta pra escala original. Certo? Certo, professor. Obrigado. Nada. Vamos fazer, então, o nosso mapa aqui de... o mapa epistemétrico, pra gente ver como que faz. Então, vamos lá. pra gente desenhar o mapa epistemétrico, eu tenho que baixar uma imagem, né, que permita que eu veja as altitudes, né. Então, onde eu vou entrar? Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou entrar no site, que é o site do INPE, tá? Pra quem não conhece, o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? Então, o INPE, tudo que tá relacionado ao meio ambiente, a monitoramento de queimadas, de florestas, né, é o INPE que é responsável. Ele seria o equivalente à NASA aqui, né, dos Estados Unidos. Então, eu vou vir aqui no INPE e vou digitar aqui, ó, topodata, tá? Topodata, que é o banco de dados do INPE. Então, eu vou entrar aqui no topodata, vou vir aqui em acesso, tá? Ó, como o topodata é. Ele fala que o topodata, ele foi criado na escala 1 para 250 mil. Então, cada quadradinho desse é uma imagem do topodata, tá? Então, eu vou entrar aqui. Tá? Ó. E aqui, ó, o que acontece? Ó. Cada carta aqui, ó, é um topodata. O que que eu teria que fazer? Eu teria que baixar, você pode ver, ó, que o Estado de São Paulo é tudo isso, né, ó. Tá vendo aqui, ó. Só que, o que que eu queria fazer? Pra eu fazer uma, o, a, mostrar a, 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 chama de Ipsometria, né, pra gente mostrar a Ipsometria do Estado, eu teria que baixar carta por carta, né, eu ia ter lá 40 imagens e juntar todas essas imagens numa só. Só que não vai dar tempo, né, esse processo não vai dar tempo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui, ó, um local aqui, ó. Tá? Eu vou escolher aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. Eu vou escolher aqui alguns municípios, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar, por exemplo, essa região aqui, ó, a região esquerda da região metropolitana de São Paulo. Aí, aqui, ó, eu clico, aí eu venho aqui, ó, em altitude, tá vendo aqui, ó, altitude, ele vai fazer o download, ó, tá vendo, da imagem, tá? Então, aqui no nosso mapa, tá, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar, porque São Paulo já não vai dar pra trabalhar, porque eu teria que fazer aquilo que eu falei. Eu teria que baixar várias imagens, juntar, não vai dar tempo. Então, eu vou pegar esse mapa aqui, ó, tá? Ó, eu vou salvar ele, beleza? E aí, eu vou salvar com outro nome, tá? Então, eu vou salvar ele como projeto, é, dois, tá? E vou fazer pro município só, tá bom? Pro município só. Então, beleza. Ó, baixou a imagem aqui, ó, ela vem zipada, tá? Então, eu tenho que descompactar. E aqui dentro, ó, tem o arquivo, tá vendo aqui, ó, ó, o formato do arquivo é uma imagem, formato TIF, tá? TIF é uma imagem. E ela tem, e ela é grande, ela tem 75 megas, tá? Então, beleza. Eu vou pegar aqui, ó, e aí eu vou trabalhar, vou fazer algumas, 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 algumas operações aqui, que a gente chama de operações de geoprocessamento, tá? Então, eu vou mudar. Eu vou dar um zoom aqui, ó, eu vou escolher só alguns municípios que eu quero trabalhar, beleza? Então, aqui no caso, ó, vamos supor que eu quero trabalhar só com, é, com um município, tá? Então, eu vou escolher aqui, ó, um município aqui, por exemplo, de Guarulhos, tá? Acho que aqui é Guarulhos. Aqui, ó, Guarulhos, tá? Então, eu vou voltar aqui para o mapa, ó, Guarulhos. Então, eu vou, eu vou clicar com essa ferramenta aqui, ó, aqui, ó, Guarulhos, tá? Vou clicar nela, selecionou, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu só quero salvar só a camada de Guarulhos. Guarulhos, então, eu vou criar uma nova camada só com, só do município de Guarulhos. Então, eu venho aqui, ó, exportar, tá vendo aqui, ó, exportar. Aí, ele fala para mim, o que você quer exportar, ó? Ó, eu só quero exportar as feições selecionadas, ou seja, eu quero exportar o município de Guarulhos. Então, eu venho aqui e salvo. Então, no caso aqui, eu vou salvar como Guarulhos, tá? Guarulhos. Tá vendo que ele mostra para mim aqui, ó, shapefile, ó, shapefile. Então, o que é o shapefile? O shapefile é o formato mais comum de arquivo vetorial. É o formato shapefile. Poderia ser DWG. DWG é da onde? É desse cara aqui, ó, o famoso AutoCAD, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar, né? O AutoCAD é um programa de desenho, né? Então, você pode também salvar um arquivo DWG. O DWG é um formato vetorial, só que é do AutoCAD. E o shape é do ArcGIS. Então, eu vou salvar aqui como Guarulhos. Salvar. Ok. Ele vai perguntar, você quer adicionar? Sim. Ó, já criou, tá vendo? Então, eu vou remover a camada. Só ficou Guarulhos, tá vendo? Então, eu volto aqui para o mapa, ó. Clico aqui. Olha que legal. Já está mais ou menos o esquema, né? Então, aqui eu vou clicar aqui, ó. Zoom to Layer, tá? Ó. Então, eu vou deixar na escala, um para 50 mil. Vamos ver se cabe na escala, um para 50 mil. Ó, um para 50 mil não cabe. Vou colocar na escala, um para 55 mil. Ó, já cabe. Então, aqui eu só faço as mudanças, né? Então, aqui, já não vou poder deixar... É... Eu vou descrever aqui, mapa do município de Guarulhos, tá? Município de Guarulhos. Guarulhos, tá? Beleza? Aqui, ó. Está vendo que a escala já se... A barra de escala, ela automaticamente, ela se ajusta, tá? E aqui, eu vou escrever Guarulhos, né? Então, aqui, ó. Vou ter que jogar o mapa um pouquinho. Ó. Lado. Ó. Beleza? Aqui, um pouquinho para o lado. Acho que assim está bom. Tá? Beleza. Agora, vamos adicionar aquela camada do... do mapa e psométrico. Tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou adicionar. Vou adicionar aquela... Aquela imagem que eu baixei. Tá? Ó. Ó. Ó, que legal. Tá vendo aqui, ó? Baixei a imagem. Ó. Só que eu baixei do lugar errado, né? Eu fiz a mané. Ó. Guarulhos, na verdade, tá... Tem que ser a outra imagem. Eu baixei do lugar errado. Ó. Aí, aqui, eu preciso fazer só uma... Um ajuste. Que eu vou escrever. Pra poder ajustar a camada. Professor, tem a necessidade de fazer atualizações nesses mapas aí, professor? Não. Ó, pessoal. Olha só. Ó. Eu dei um azar, tá vendo? A imagem que eu baixei, ó. Olha só. Tá vendo? O Guarulhos fica bem no meio, tá vendo? Eu teria que juntar com outra imagem. Tá vendo aqui? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou escolher um outro município, tá? Então, eu vou adicionar de novo lá a camada... A camada do São Paulo, tá bom? Só que eu vou escolher outro município. Ó, tá vendo aqui, ó. Então, eu quero escolher um município que esteja dentro do... Da imagem, tá? Então, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Então, aqui, eu vou deixar transparente, só para vocês verem aqui, ó. Ó. Então, eu vou escolher, quer ver? Outro município aqui, ó. Vou escolher esse município aqui, ó. Município de... Santana de Parnaíba. Esse município aqui, ó. É Santana de Parnaíba, tá? Aqui, ó. Esse daqui, ó. Ó, então, eu vou pegar esse município aqui. Não, melhor. Vou pegar Barueri. Acho que todo mundo já conhece mais Barueri. Esse aqui, ó. Ó, esse aqui é Barueri. Então, eu vou selecionar. Exportar. Eu vou exportar como Barueri. Barueri, tá? Salvar. Ok. Ele quer perguntar, quer adicionar? Sim. Ó, já adicionou. Então, remover. Aí, aqui, eu já vou criar aqui uma camada para ele. Tá? Barueri. Zoom to Layer. Volto aqui para o mapa. Ó. E aí, eu vou ter que mudar. Tá bom? Então, aqui, ó. O que eu vou fazer? Aqui, eu vou ter que escrever. Mapa do município de Barueri. Né? Certo? E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso... Tá vendo que eu tenho a minha imagem aqui, ó? A minha imagem, ela tá mostrando tudo. Eu só quero mostrar a imagem para dentro de Barueri. Então, eu preciso fazer um recorte. Tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. Aí, eu tenho que fazer, como eu falei, os comandos, né? Tem vários comandos. Então, eu vou mostrar para vocês um comando. Que é o comando de recortar. Então, aqui, eu vou digitar Extract. Extract. Que eu quero extrair uma nova imagem usando o município como máscara. Então, esse comando é chamado Extract by Mask. Tá? Extrair por máscara. Ou seja, eu tô usando o município como máscara. Aqui, ó. Extract by Mask. Então, eu clico aqui. E aí, eu vou recortar a imagem. Usando... Aqui, eu vou falar aqui, ó. Input raster. Então, o raster é a imagem, né? Então, é a imagem essa daqui. E, o que eu vou fazer? A máscara vai ser o município de Baruerim. Tá? Novamente, né? Para ajudar... Ele tá... Demora para processar. Então, aqui, ó. Input... Coloque a camada máscara. A máscara é o município, né? Ó. Baruerim. E aqui, eu vou salvar o novo arquivo. Tá? Então, eu vou salvar como... Ok. E aí, ó. Tá vendo aqui? Ele tá processando no fundo, tá? Ó. Eu posso trabalhar, mas aqui embaixo, ó. Ele tá processando a imagem. Olha que legal. Já adicionou. Tá vendo? Ó. Vou remover essa daqui, ó. Olha que legal. Tá vendo? Ele criou. Recortou a imagem só para o município. E agora, aqui, rapidamente, a gente pode alterar as cores, né? Então, aqui, ó. O que eu vou fazer? Só vou dar uma ajustadinha aqui. Tá? Ó. Tá vendo aqui, ó. MDE quer dizer modelo digital de elevação. Tá? E olha que interessante, ó. Então, o município de Barueri, qual que é a altitude mais baixa dele, ó? 709. E a mais alta é a 1.077. Só que dessa forma aqui fica feio, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Barueri. Vou colocar aqui na escala. Uma escala melhor, né? 20 mil no cabe. 22.500. 22.500 também não. 23. Também não. 24. 24k. Então, eu vou deixar na escala 1 para 24 mil. Vou descer mais. Beleza? Vamos lá. Agora, eu vou mudar aqui, ó. Olha que legal. Eu vou ver aqui em simbologia. E vou mudar aqui, ó, para classificado. E aqui eu posso ter a rampa de cor, ó. Então, eu vou colocar numa cor aqui, ó. Olha as cores que tem disponíveis, ó. Então, eu vou colocar nessa cor aqui, ó. Aplicar. Olha que bonito, ó. Tá vendo? Então, aqui eu só mudo, né? Aqui eu coloco... Escrevo altitude, né? Que é em metros. E aqui eu vou colocando, ó. Então, aqui é de 709 a 755. Aqui é de 755 a 802 metros. Aqui é de 802 a 875. Não vai ficar com tanta casa depois da vírgula, tá? Aqui é de 802 a 965. E por último... 965 a 1077. Pronto. Opa. E aí, ó. Eu pego aqui, só ajusto. Posso diminuir, né? Se eu achar que estiver muito grande. Posso pegar aqui e aumentar também. Ó. Vou subir um pouco o município. Eu acho que está muito embaixo. Olha que legal. Beleza. Dá para deixar no centro isso aqui. Aqui eu posso deixar desse tamanho. E aí eu só arrumo a grade, né? Porque como a grade ficou... Era postado, né? Eu tenho que diminuir o intervalo da grade, né? Então, aqui em grids, ó. Propriedades. Vou diminuir o intervalo. E aí eu imprimo o mapa. Tá? Tá? Então, vocês podem ver que a partir desse programa, né? Você pode criar o mapa que você precisar. Todas... A maioria das camadas já estão disponíveis na internet. Só tem que saber onde procurar. Tá? Então, aqui eu vou colocar de... 0.5. 0.5. É, mesmo assim não foi, não. Agora sim. Mesmo assim não está bom. Vou colocar... Estou terminando, tá, pessoal? Só estou ajustando aqui o intervalo entre... Entre as coordenadas aqui. É um pouquinho chato. Pronto. Beleza. Ó. Estou com a minha mala de coordenadas. E aqui, para finalizar, eu coloco aqui, ó. Escrevo mapa... Ipsométrico. Ips... Que é o nome certo, né? Ipsométrico do município de Barueri. Tá? Olha que legal. E aí eu imprimo. Então, vem aqui, ó. File. Exportar. Exportar mapa. Tá? Exportar mapa. E aí eu salvo aqui como... Aqui eu vou baixar a qualidade. Vou colocar 150. E aqui eu vou escrever mapa... Ipsométrico de Barueri. E aí ele vai... Criar o mapa. Tá? Ó. Criar. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Que é o mapa Ipsométrico de Barueri. Ó. Ó. Ó que legal. Criou o mapa. Tá vendo, ó. Só para terminar, mais três minutinhos, vamos fazer o declividade. É rapidinho. Vou mostrar para vocês, ó. Então, veja. Do mesmo mapa, eu vou criar o mapa de declividade. Então, aqui eu vou salvar, ó. Salvar como. Então, aqui eu vou colocar como projeto 3. Tá? Aí, aqui, ó. Eu vou... Só vou escrever aqui, ó. Mapa de declividade. Do município de Barueri. Tá? Então, ok. Aí, aqui, ó. Eu vou criar um comando. A partir do mapa de altitude, né? Eu vou criar a declividade. Quero saber as áreas planas e inclinadas. Então, aqui, ó. Eu vou escrever em inglês slope. Slope em inglês é declividade. Então, aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Slope. Slope. Ele pede para inserir a imagem com a declividade, com a elevação. E aqui, ó. Ele pergunta para mim, ó. Você quer representar o mapa como? Em graus ou em porcentagem? A gente coloca em porcentagem, geralmente. Tá? E aqui, eu só dou o nome de declividade. Dou um Enter. Ó. Tá muito grande o nome. Então, eu vou colocar como declividade, ó. Dou um OK. Ó. Ele tá criando. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Criou. Então, esse daqui eu removo. Olha que legal. Ele criou o mapa de declividade. Então, aqui, eu só vou renomear como declividade. E aqui, eu vou reclassificar, só que eu vou reclassificar com seis classes, tá? Seis classes. E aqui eu vou colocar outra rampa de cor, que a gente chama, tá? Vou colocar uma rampa de cor. Vou colocar essa daqui, ó. Tá? Aí, eu vou inverter as cores. Ó. Pera aí. Declividade. Vou colocar cinco. Ó. E aqui, então, pera aí, deixa eu vou remover, eu vou criar de novo, pera aí. Agora sim. Tá? Aí, aqui, ó. Vamos mudar aqui. Só que declividade eu vou fazer diferente, tá? Só pra terminar, eu vou escrever como aqui declividade. Tá? Em porcentagem, né? Em porcentagem. Eu vou deixar nesse estilo aqui, ó. De rampa de cor. Não vou classificar por, por, por... Ó. Vou deixar assim, tá? E aqui eu só escrevo, ó. Vou botar em porcentagem. Tá? Então, aqui, ó. Ele colocou um valor diferente, então eu vou colocar aqui, ó. Máximo. Né? Máximo. Aqui, eu sei que o valor máximo é 75%. O valor mínimo é 0%. Tá? Vou representar dessa forma aqui, tá? E aí... Eu mando imprimir. Eu venho aqui, exportar mapa. Por que não 100%, professor? Por causa que aqui, ó. Na verdade, a imagem mostrou que o município, ele não vai até 100%. Ele só vai de... Até 75%. Aqui, ó. Tá vendo que ele colocou 73%, ó. Na verdade, é até 73%. É que a forma que ele representou tá diferente. Até 73%. Até 73%. E aí, eu imprimo. Um terreno com 100% de inclinidade, ele tem, na verdade, 45 graus de inclinação. Tá? Um terreno com 100%. Que é muita coisa. Geralmente, as ruas mais inclinadas de São Paulo, elas têm, no máximo, 25% de inclinação. Essas áreas aqui, geralmente, são áreas de vegetação mesmo. Montanhas, né? Áreas que são muito inclinadas. Que não dá pra você criar uma... Criar áreas de... A gente chama áreas de encostas, né? São áreas muito inclinadas, tá? Então, aqui eu vou colocar mapa de declividade de Barueri. E aí, eu salvo, tá? Aí, eu venho aqui, ó. E abro... O mapa. Ó, que legal. Eu tenho o mapa. A gente pode ver que o verde mais escuro, né? São as áreas mais inclinadas, né? E o branco, o branquinho, são as áreas planas, né? Mais planas. Então, olha só. Eu tenho dois mapas diferentes, né? Então, isso aqui só foi uma ideia pra vocês verem como que... Você pode criar diversos mapas a partir de camadas diferentes, né? Fontes diferentes. Aqui, por exemplo, ó. Qual que é a área mais alta de Barueri? Seria a parte em vermelho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó, a região vermelha, ó. Ela tá entre a cota 965 até 1000, né? 1077. Então, o lado mais alto da cidade, em Barueri, seria aqui o lado esquerdo, né? Divisa com Santana de Parnaíba, tá? Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Na aula que vem, a gente continua, tá? Beleza? Beleza. Alguém teve alguma pergunta pra fazer? Esse mapa de declividade, professor... Seria possível fazer o de São Paulo também, né? Daria, mas como eu falei, eu teria que baixar várias imagens, né? Porque São Paulo é muito grande. Eu teria que baixar várias imagens e juntar tudo numa imagem só, entendeu? Entendi. Ah, tá. Aí seria um processo mais trabalhoso, né? Demoraria mais, né? Mais tempo. Tá? Tá bom então, pessoal? Beleza? Aí... Quer perguntar alguma coisa, Ju? Aí a gente... Na próxima aula a gente continua, então, tá bom? Com o mesmo... Com o mesmo programa, tá? Beleza? Então, vou baixar aqui a lista de presença. Aí a gente volta até o semana que vem, tá bom, pessoal? Então, boa noite, tá bom? Até mais. Boa noite, professor. Obrigado, professor. Falou, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto